No interior do Mato Grosso do Sul, um caminhão com oxigênio líquido explodiu na madrugada. Segundo os bombeiros, o fogo começou em um dos pneus. O calor teria causado a explosão do tanque e as chamas se espalharam rapidamente pela mata de aparecida do tabuão. Por sorte, ninguém ficou ferido.